É hora do personagem da notícia. Eu converso com Cristina Dupino, presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB-DF. Cristina, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Cristina, o que está acontecendo no DF? Os números são assustadores. 18 casos de feminicídio já esse ano. No ano passado inteiro tivemos 17. Boa noite, Henrique. Eu poderia dizer que era um prazer estar aqui falando com você, mas sobre esse assunto não é um prazer, né? Verdade. Infelizmente, nós estamos aí com um grande número de mulheres mortas e, mais infelizmente ainda, não são só esses os atos de violência que mulheres vêm sofrendo no Distrito Federal e até no Brasil. Mas os números aqui na nossa capital são realmente chocantes, né? São números que já ultrapassam os números totais de 2022. Pois é, Cristina, esses ombros são assustadores. E pela sua experiência, por tudo que você já pesquisou, por tanto que você conversa sobre esse assunto, por tanto que você ouve, o que está acontecendo, Cristina? Então, não é um fator único, né? A violência contra a mulher é um fenômeno complexo, que ele envolve não só a forma como a mulher é vista, não sendo vista ali como um sujeito, uma pessoa que tem direitos. Todos esses casos que nós temos de feminicídio são em relações íntimas de afeto, isso que caracteriza a violência doméstica, infelizmente de companheiros, maridos, ex-companheiros e ex-maridos, que têm essas mulheres como se fossem deles, né? Como se fossem objetos, que não permitem que elas saiam de um relacionamento abusivo. Isso também junto com a falta de políticas públicas efetivas, né? É uma atuação efetiva, prática do Estado. A gente tem leis, a gente tem projetos, mas a efetivação prática disso, a gente está vendo que há uma deficiência. E também... Pois não. Desculpe. Pois não, pois não, pois não. Continua isso. E também, em conjunto, eu acho que a gente precisa repensar a forma da aplicação prática pelo Poder Judiciário das medidas protetivas de urgência. É, esse era o meu assunto agora. Que não são eficazes. É, esse era o meu assunto com você agora, justamente, falar da medida protetiva, porque hoje, nesse momento, em muitas situações, não é, Cristina? Ele é apenas um documento. E ser apenas um documento não significa nada, não é? É, exatamente. A lei Maria da Penha, ela prevê uma série de medidas protetivas que, na teoria, são muito boas. Elas são aplicáveis ao agressor, elas são aplicáveis à mulher, como colocação em abrigo, etc. O que a gente tem visto, infelizmente, é que são aplicadas algumas medidas protetivas padronizadas. Proibição de aproximação, proibição de contato, proibição de frequentar determinados locais. Mas é exatamente o que você disse, Henrique. É um papel que aquela pessoa que cometeu a violência recebe, ela já não está cumprindo regras de convivência. Então, é um pouco de ingenuidade a gente achar que eles vão cumprir, né? O papel, a decisão judicial. O que a gente tem visto é que há necessidade de uma atuação mais rígida do Poder Judiciário, seja com o monitoramento eletrônico, a tornozeleira eletrônica, seja em casos determinados com a segregação, a prisão desses agressores, para que uma mensagem realmente seja passada para a sociedade e para outros homens que planejem agredir suas companheiras e que eles serão punidos e que eles serão afastados da convivência da sociedade. E aí, Cristina, nós precisamos insistir, eu penso, que é preciso denunciar sempre. E denunciar sempre qualquer tipo de violência dentro de casa, não é isso? Você está corretíssimo. A violência, ela normalmente não começa com essa violência extrema do feminicídio, né? Que causa a morte da mulher. Ela normalmente começa com outros tipos de violência, considerados mais brandos, uma violência psicológica, um xingamento, né? Então, a gente precisa sempre que as pessoas denunciem. Também precisamos entender que às vezes as mulheres que são vítimas da violência, elas estão numa situação delicada, que elas às vezes não se percebem vítimas. Então, é um dever de todos nós, não só da mulher vítima, mas do vizinho, do parente, do familiar, do amigo, de ver que essa mulher está numa situação de violência e procurar os órgãos necessários, a polícia, o Ministério Público, se for o caso, e denunciar esses agressores. Porque a gente precisa sempre denunciar, como você bem falou. É bacana você lembrar essa questão de familiares, de vizinhos, porque no século passado se falava-se muito aquela frase, não é, Cristina? Ah, não pode meter a colher, não pode meter a colher em briga de casal. Isso acabou, não é, Cristina? Se você está na sua rua, na sua vizinhança, você está percebendo que tem algo errado aí, é preciso denunciar e confiar na rede de proteção que é formada pelo Estado a essa mulher, não é, Cristina? Exatamente, Henrique. Inclusive, porque muitas das vezes é natural que a violência doméstica seja cometida em âmbito privado, em casa, e muitas das vezes não é só a mulher vítima. As crianças, os filhos estão presenciando e eles também são vítimas dessa violência. Então, é uma obrigação de todos nós proteger essas mulheres, proteger essas famílias, essas crianças e adolescentes das consequências absolutamente gravosas que a violência doméstica traz. E aí, quando você fala em crianças, eu me lembro imediatamente de tantas crianças que estão órfãos, não é? Exatamente. Sem as mães, sem as mães, não é, Cristina? E um pai preso, imagina. Exatamente. E são os órfãos do feminicídio, não é? Nós temos aí contabilizados mais de 200 crianças e adolescentes no DR, vítimas de órfãos do feminicídio, contabilizados desde 2015, que é quando o feminicídio veio para a nossa legislação, e são crianças e adolescentes que perderam as mães, os pais, como você falou, e trazem uma série de consequências e sequelas psicológicas, problemas de estudo, de saúde, que já são documentados e conhecidos. Então, a gente tem que cuidar desses e evitar que novas crianças e novos adolescentes sejam novas vítimas e novos órfãos. E, Cristina, o que você e toda a sua equipe, à frente da comissão na OAB, vem conseguindo fazer para ampliar esse debate em defesa das mulheres? Nós, da comissão, juntamente com a OAB, nós temos a função sempre de contribuir com esses debates e fazer propostas ao poder legislativo, executivo local, no nosso caso, participar das discussões todas, fazendo propostas concretas, daquilo que a gente vê como sendo necessário de ser alterado. E nós temos aí visto a necessidade de mobilização, de uma atuação conjunta de todos os poderes, poder legislativo local, poder executivo, poder judiciário, de forma que haja uma mobilização conjunta para uma ação multidisciplinar para poder conscientizar a sociedade e proteger essas mulheres, né? E disseminar o conhecimento, porque conhecimento é poder, né? Cristina, tem um telefone que possa fazer contato com a comissão da OAB também? Um telefone fácil aí? Porque, quanto mais a gente aumentar essa rede de proteção melhor, ter mais informação melhor? Isso, lá na Ordem dos Advogados do Brasil, no telefone geral da Ordem dos Advogados do Brasil, basta pedir para entrar em contato com a comissão que nós estamos à disposição. Cristina, um abraço, muito obrigado pelo carinho da sua presença, por essa troca aqui ao meu lado nos cidades e a gente continua esse trabalho de debater, de chamar a atenção, de pedir que a mulher possa denunciar e que não durma nunca com o inimigo.